Não está tão ruim não, a chuva parece estar menos difícil do que no 2023, no 2022. Já passei reto, então bora, doideira! Não está tão ruim, mas... Dependendo aí da frequência dela. O Zac colocou ontem um teste que eu estava na pista, colocou o safety car aumentado, não, o safety car não, o bandeira vermelha aumentado, né? E aí ela deu logo na largada, você nem largou, já estava com bandeira vermelha. E aí atrapalha, atrapalhou o piloto, sabemos que isso já é um pequeno bug, será que o Zac vai conseguir fazer o P2 do Huck sem pós? O pessoal está fazendo uns tempos bem rápidos, a velocidade está aumentando. A pista está melhorando, né? Eu estou dizendo o seguinte, quem está secando o Zacca é você mesmo, hein? Eu estou malando, vocês que estão secando aí, o Zacca... A pista está para o intermediário. Vamos ver se dá certo mais a aerodinâmica aqui, mas vou apanhar na corrida. Nossa melhor volta até agora é de 1, 28, 0.4. Vamos ver se tem 7 minutos, vou colocar menos peso, 4 está bom e eu fico na pista. Já vou para a pista, deixa eu trocar só meu perfil aqui. E aí? O título está todo errado, né? Título, capa... A corrida já começou lá com o Peralta, líder. No treino, Felipe Medeiros está participando também E vamos para a pista Vamos ver o que dá para fazer agora Para experimentar um pouquinho, mas adianta Estou usando um freio muito dianteiro Acho que o jogo em si Ele vai trazer essa dinâmica Provavelmente O maior problema Vai ser dos freios Quem jogar freio traseiro Acho que vai ter a oportunidade De experimentar mais Deixa eu pausar aqui Ir lá no Dicas e ouvir o Edson Entrou propaganda aqui Vou liberar o Edson Pronto Deixa eu só Vamos ver se carregou mais um replay Porque eu acho que não carregou não Ah, carregou sim Tá, tranquilo É, o meu replay está aqui Ah, demorou para carregar o meu buffer Né, vocês veem Tá, aqui Pela, eu também estou testando Eu acho que eu tenho insano Então, eu vou ter que tomar bastante cuidado Para os replays, tá bem 6 minutos de pole Você que está dormindo Vai chegando aí, vai deixando o seu like Vai poupar o dinheiro Ó, o Zaca Já está lá Já está lá Voltou para a pista Para apertar Baixar a volta Ou seja Eu só sobrevindo no máximo A volta de 3 Mas, ô, 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 ô Rafa, ô, Rafa Siqueira O negócio É que já é mais complicada ainda A live está fora Vamos tentar com o diferencial 75 75 a live Ah, sai fazendo drift naquela curva 75 está dando para pisar mais A frenagem A frenagem é que está difícil A pista está ficando boa Mas, está no final do quadro Mais aerodinâmica dianteira E mais diferencial E mais frio para frente O carro ficou melhor Tá bom Tá bom o carro Fraco Metade da corrida Que parece que vai chover Tá bom Mas, já volta para não anular Mas, ainda, eu acho que ainda tem algumas rolas Que podem vencer um pouco melhor Rubemos Restam duas voltas de combustível O rode também ali está um pouquinho mais alta Na volta dele Ele está abrindo, está abrindo volta E nós vamos acompanhando Essa qualia de 3 minutos Ainda dá para abrir mais uma Só botar a bateria Você já compartilhou Acelera com a gente aqui Vire membro do canal Põe Deus do nome do que Mão você vira membro também É barato Olha o Kito já fazendo uns 18 anos É porque a pista está melhorando É final de quadro A pista está melhorando Entendeu? Olha lá Está aí A pista já está melhorando Então, já está caindo aí A possibilidade A chuva praticamente parando Entrou no rito Acabou o DRS ativado A pista seca Não dá mais tempo Essa eu quero ver Essa eu quero ver Dois minutos e meio Aí para o pé da bala Vamos ver Quem vai se arriscar Colocar o leite de pista cinta E vai vendo aí O Gustavo ainda não terminou A volta dele Ele que está com o link Vai virar na casa De 19 19, 7 Quarta colocação Piranhas também Aqui tem uma Que está na cinta Colocação Viu o giro Olha lá Ativou o DRS A pista secou Vamos ver agora Simão do teu Aí um giro De pico De um pneu De pista seca O Alencho é o primeiro A colocar Vai não sair do box Olha Um minuto e meio Será que dá tempo Para fazer o volta De um pneu De pista seca Vamos ver Vai sair o Alencho Único De um pneu De pista seca Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ser leite Um minuto e meio Eu acho que um minuto e meio Não dá para fazer essa volta não Vamos ver Sai o Rodolfo Ele fez o drift Aí olha Olha o Alencho já sai Da parte do drift É o primeiro de pista seca Vai ganhar uns oito décimos Sétimo lugar também Tá bom Dei sorte Dei sorte Tá lento o Alencho Ele precisa rodar mais rápido O Alencho não vai dar tempo Pra ver quem é aqui Já rodou o Alencho Aqui não conseguiu Nem o Adriano Almeida Vamos ver Será que o Alencho vai conseguir O Luquias também foi para a pista Vamos ver Estou sem câmera aqui Descarregou meu celular O Júpiter fez o melhor tempo Piranha em segundo Filgueiras Eu vou cair ainda O Alencho pode me passar ainda Primeiro pneu Mas aqui ainda está fora Eu sei para o Alencho É o Alencho Pode surpreender e fazer uma pole No finalzinho Cara ele vai para um 19 Se ele for na reta Agora ele faz 18 Vai fazer a pole Vai largar com a pole Olha o Alencho Vai largar com o Alencho Baixa 1.7 Primeiro melhor setor Vai fazer Anual no Lu Já era É só levar Fazer 16 Primeiro position Vai comemorar pra caralho Ha 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 Consegui a pole Vai comemorar Sai na frente A pole É o último setor dele Vai baixar muito Dois setor roxo Será Seria capaz Aí o Alencho Bater uma pole position Eu sei que o top É que quer terminar Um pouquinho alto Vai Alencho No mundo dos campeões Não queima Vai olho Doze Treze Quatorze Quinze Vem para a pole position 1.27 7.3 Alencho 1.27 3.4 Ainda que ele foi Ainda que ele foi Ainda que ele foi Com muito cuidado Porque a pista está fria Mas Está aí de pole Pole para o Alencho Pole para o Alencho E o Miguel Ainda fez 1.27 Nada De piloto Intermediário Ele ainda conseguiu A segunda colocação Intermediário Pole para o Alencho Aqui no Dicas Zé Fihunga Amigo Parabéns Alencho Enquanto isso Você vai deixando Seu like E vai compartilhando A transmissão Vai se inscrevendo No canal Vai ativar o sininho Vai participar Já passou Vamos lá Vamos lá Nem sei qual é o setup De seco Eu sei que vai chover Na metade da corrida E quer ficar sabendo Mais das temporadas No Dicas Aí o Whatsapp Está na descrição E você fala Com o Zaquinha E o Zaquinha Te dá Todas as informações Tá aí Aleixo Uma pole Eu acho Não sei Minha memória Não pode falhar Pole inédita Aí para o Aleixo O único de pneus Macios Faz a pole De pilgueiras De Utergal De Luquito O Rode Luquinhas O Gustavo O Pirani Zaquinha 71 voltas Após 75 41 Diminui aqui O Rafa Siqueira Vamos ver se a pressão De pneus Vai me ajudar Boa Primeira vez Nesse jogo Bem nesse jogo É meu Eu Se a minha memória Não falha É a primeira vez Que ele Faz a pôr Diferencial Ativa o mexo 71 Nossa Estratégia Maluca Aqui Ah Eu vou Legado de macio Mesmo E depois Eu ponho outro Nossa Essa é a pista de ponto morto A safe canapis Júpiter Gaud Diferente o Jeff? De um incidente que resultou em muitos destroços da pista A safe canapis está sendo enviada Vou tirar o gráfico do jogo aqui no baixo está muito feio Vou colocar aqui no médio Acho que não vou ter tanta perda de desempeno O Bito O Will Power aqui está aqui também com problemas O Will Power está aqui atrás Marcos Lerfida, Serralis caindo E Marcelo Alves aqui também Eita, vai ter quebra de águas aqui agora, hein? Olha, o freio e o acelerador está baixando bem o combustível, hein? Claro que ele vem por mim Já vai parcer com o пост Que já vai parcer com o ponto Já vai parcer com o ponto E agora... Deixa eu ver o que aconteceu aqui Tá? Caralho Caralho Descobrido Aí, ao invés de pisar no bonfus E eu não sei a jogada Não, 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 não É que eu não posso Ele tem que ver a ponta se requechada Um carro de trás acaba de colocar pneus duros. Carro de trás com duros. Vamos acompanhar mais um pelotão. Estamos ficando muito para trás. Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Vamos acompanhar a minha reprise. Olha lá. A minha lavada é óbvia, mas o Aleixo foi atropelado. O Aleixo ali foi atropelado e caiu. Posições aí. Aleixo, essa foi a lavada aqui nesse momento. Olha o freio acelerador, como é que vai a temperatura do... Esse negócio de acelerar e frear para esquentar o... Para agastar combustível. Olha o que acontece com a temperatura do pneu. É um macete perigoso, viu? Deixa eu ver como é que está o pneu aqui. Ah, não gastou. Você precisa fazer zigue-zague, né? Aquecidos estão. Isso aqui diminui bastante combustível. Esquiz para isso, para 100% está bom. Nem precisa aquecer. 103, olha lá. Mas é igual o Milton. Eu não tenho botão de olhar para trás. Eu não tenho uma paleta no mapa curto hoje. Fiquei arrumar esse mapa. O que mais possa acontecer? O Zaka ganhar hoje? Ou o Silent pegar fogo? Uma pergunta difícil, né? Uma pergunta bem complexa de se responder. Eu acho que só o Zaka pode responder isso. Só o Zaka pode responder essa pergunta. Ele vai 59, está travando muito cedo o freio. Nossa, como o Iago para lá. Friou muito cedo. Vai frear cedo agora de novo. Eita. O Zaka faz uma pressão ali danada para cima do Iago. Mandei o Gui, mano. Mandei para as placas. Mexei demais. A diferença à frente é de 2.8 segundos. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 7.8 segundos. Nós estamos com a Rádio Atardão ali. Caiu a Latamura. Latamura caiu. Posição lá atrás ali. Vai ter mil posições que vai fazer seu cesto. Já correu a configuração do Dica. Do clube. Botando de lado, 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 roda com roda. Você vai acompanhando. Ele tenta crescer ali. O Gui Marques. E ali fica parado ali o Gui Marques. Para não dar confusão. Está parado ali. Vai ter que levantar pressão, Lucas. Liga pela pressão, colocação. Está legal, Lucas. Está fluindo bem. Você está vendo aí. Está bem fluindo. O Luquias aqui vem atacando. Tem gente ali em força. Barinho também. É barinho. E pista. É. E está na rua. A gente disputa, tá vendo? Eu tenho superlato. Eu tenho superlato aqui. Agora em volta. Carro de Tereiras. Já se movimenta, ele vai tentar. Eu chegar ali, ó. Vai me olhar. Ele vai tentar. Retrae o carro, Lucas. Na câmera era sensacional. Essa câmera aqui. Você vai se empenhara. O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. Eu vou fazer o Jardim. Deixe os atos de sobreviver. Pelo amor. Tá levando exatamente. Acelerando, primeiro pela porta, pelo carçal, tá pegando mais forte, no look, vai tentar botar de lado, aquilo tá por fora, lado a lado, roda com roda, eles vão disputar agora, no leste do mundo dos campeões, bate de lado pro outro, vai tentando, vai acrescentando, forte de volta, eles vão disputar, é a curva do oeste, lá, 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 lá. Que quênas. Que quênas, que quênas chegam sombrando, de ataque do Luke, o Luke vai tentando brigar, lá do Hulk, pra cima do Luke, agora você vem das nelas, sentando se defendendo, o Hunt doutando, o Hunt doutando, o Hunt doutando, a uma acurma, o pentru Joani lá introduce, ali no pão do ZC, olha o ZC também, você vai ver o HNote, É o Yoshi? O Yoshi? O Yoshi? Eu não vou colocar o olho do Zaka, tá maluco? Eu vou fazer isso. Não quero, não, não vou estravar com o teu olho do Zaka. Não faz isso, não faz, não faz. Olha o Zaka, a porta da pavila vai crescer e prometo retorno. Olha o Zaka, minha batata. Conta o Zaka e o Rodore. Rodore, Rodore, Rodore do Maxi em cima atrás do Zaka. Rodore, Rodore do Maxi em cima atrás do Zaka. Vai tentando o Zaka e provado a vida do Yagori. Glutado, eu vou colocar o corte dele ali, vai crescendo. Olha o homem afire, olha o meu barco. Tá tremendo, Rátio. Você vai tentando o Zaka, uma tangência. Tenta aplicar ali, botando ali, botando ali, botando ali. Vem pra cima o Zaka. Lugia já faz outra passada, então vem ali. Vai vencer pela caixa de trinta de Tugueira. Zaka já vem pra cima. Botou o lado, o lado, o Rodore do Rodore do. Passa o Zaka. 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 O tempo da posição. Passa o Zaka. Passa o Zaka. Mas você não tem a Zaka, mas você está ali pra cima do... Pra cima do... E agora? É a briga que vai na sétima delocação. Tem o Zaka, passou reto rapaz. Vou deporar o Power Roda, ali, despedado. O problema da minha é o Yoshida. O Yoshida Roda ali também. Balança vai pra fora da pista. Juntos da Banda. Tem que pegar ele na reta dos boxes. Tem que pegar ele na reta dos boxes. Tem que pegar a décima primeira delocação. Desperrou o Power Roda. Agora. Você vai deixando o Zaka, vai acelerando. Vai acelerando. Não tem que pegar ele na reta dos boxes. Com o carro da frente é de 10.2 segundos. Nossa diferença com o carro da frente é de 10.2 segundos. Você vai agora brigando a linha que ela dá para você na colocação O Zata vai de forte e roda, mas ainda ele não é um dos cento para passar Vamos nesse mal agora, Zata Vai, Zata Vai, Zata Maltão de lado, 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 roda, roda, roda Certo, colega, não se preocupe com o dano Enviei novas opções de estratégia para você no seu painel MFD Eu tenho dano? Vem para a sétima colocação, o Zata saiba O Zata é na minha posição Dano do que, velho? Dano do que, meu irmão? A distância de um companheiro de equipe atrás de você é de 34.4 segundos Você está em sétimo, sétimo lugar A diferença de tempo para o carro da frente é de 11.1 segundos Ele está com pneus macios novos A diferença é de menos de um segundo Ele está com pneus macios novos A distância até o líder é de 21.8 segundos Em sua janela aqui, o Torbio abre em nove voltas O Torbio abre em nove voltas O Torbio abre em nove voltas Mas ele tira tudo na asa aqui, o Carpaz não está acelerando Não, agora eu quebrei Ai que bosta Desenvolve demais o carro O Torbio abre em nove voltas O Torbio abre em nove voltas O Torbio abre em nove voltas É gostar, é demais, vai botar pra cima do alongo na camura Botou de lado, fez a ultrapassagem a 14ª colocação pra ele E agora, no primeiro, bota, colocar um jogo de jaca que hoje ele não roda Não, não, não vou não, não vou ficar o jaca não Eu prometi pra mim mesmo que eu não vou dar essa dica pro jaca E agora, tô teimando, eu tô teimando, eu tô teimando, eu tô teimando Tá muito alto Tá muito alto Vai tentando 0.4 de distância aqui, o Lucas Velo vai tentando ali pra cima do Flávio Risco Tudo que tem dado o jaca-limba 3 ali, de bridge E aqui vai tomando a primeira vez, ele sobe o um lugar também Então, todos os movimentos aqui da 100% é esse teste que vai enrolhando aqui Não tá nada de coisa aqui, ele tem muito rodada Só quem tá rodada É Pirano Pirano de Marques ali, tá um embosco ali, é de Marques Olha lá O de Marques ali, caindo por do céu A direita que a asa quer, agora atrapalha Dando da direita Vamos ver se o jaca tem boa defesa Vai manter a defensiva, 0.4 O agroalmente ataca de Cuneiras O Rony faz a volta mais rápida, 1.14 e 2 Olha o Yagod Não vai não, não desica o jaca não, gente Não vou O Rony está na direita O Pernateu está alto do pneu dianteiro O Rony briga agora diretamente com a lente Os dois de asa móvel vai tudo próximo A vida da cabura Vai o Rony, vai o Rony Recorre Rony Recorre A atira está altíssima E essa chuva, será que vem? A atira está altíssima O Rony vai tentando apertar O Rony vai tentando apertar O Rony vai na camura Olha o Zaka E agora o botão de lado O Pernateu O Zaka O Zaka A atira está no final O Prat A posição Entrou Cai para o centro O Rony vai atrapassar O próximo Recorre Rony Primeira colocação para ele Toque o Hulk Forte de reta Vai tentando Alicante C para cima Dê-lo Um décimo Um décimo Vai no pulgar Vai tentar Recorre Rony Recorre Rony Recorre Rony Recorre Rony Tente o Zaka se concentrar lá Acreditamos no Nata Rony pode Ele disse que treinou A tag inteira Corria O Pernateu Treinar é uma coisa Mas na hora da corrida É outra O Rony Feve esse cara Salvou Salvou É nóis Segura Segura para não tomar delta Vamos meter um Brancão aí Igual o Versapen Estou com muito excesso de temperatura Vamos fazer um louco aqui Meter o branco Vamos meter o médio Que vai chover Até chover Troca esse bico Pela falta de colocação A 0.4 de distância Vá tentando Vamos colocar isso aqui Reduzta a velocidade A diferença de tempo Está baixa demais E podemos sofrer uma punição Reduzta o ritmo Imediatamente Marcos Yoshida está fora E vai chamar Centkar Chuva Centkar Marcos Yoshida Tem ameaça de chuva Por enquanto A condição parece boa Pneus de pista seca Parecem os mais rápidos Por enquanto Chuva Centkar Marcos Yoshida Meteu o louco Meteu o branco Dá tempo Tá Acho que dá Vamos ver Deu Deu Placa-bico Agora que eu vou conhecer o jogo mesmo na parte de temperatura Estava alto com o vermelho Com o branco O padrino estava andando bem com o branco Ah, com 72 Volta em décima Com dois avisos Pro propaganda Vou pular propaganda no YouTube Aqui No meio da transmissão Trinta minutos Trinta minutos Então escolhi o pneu errado A Jeff falou Sem condições de chuva Me lascou Uma pausa rapidinho aqui Ajeitar aqui meu áudio O jogo está saindo, né? Tá, da transmissão também Minha voz Achar um pouquinho do jogo É que eu também não ajeitei a posição ainda Não deu tempo Olha onde eu estava na posição da Raiz Que bonitinho É E, Zaca Deixa eu aproveitar Meu momento de glória Aqui, Zaca Que isso Não passa reto Vamos lá Ah, tem que ajeitar algumas posições aqui Ó Ó Aí O topo aqui Mais pra baixo Toda fica legal, hein? Isso aqui tá um teste Tá funcionando Ó Ó Cadê a... Opa, Romeu Opa, Romeu Cadê? Opa, Romeu Cadê a Romeu Terraria Deixa eu botar um pouquinho Legal Gostei Tá funcionando direitinho aqui Aparentemente O Zaca O Zaca tá jogando bem Nem condições dele estão Não voltei pra corrida É Saca Acabou com a corrida, hein? Eu não me aguento com esse mapa aqui Deixa eu arrumar o mapa Não dá pra negar, não Graficamente o jogo tá muito bom Mapa curto Onde que mudar aqui? Parar os Celsius Tá Aqui eu gosto de ver a corrida Onde esses caras estão, velho Onde tem um acidente Tá todo mundo ali ando Tá tudo Correndo Correndo como um espelhado Na quina transmissão Enquanto isso Você vai poder deixar O seu light Ó a água Seu like, cada like o Zata vai subir por cento, hein? Precisamos de 10 likes, Zata, cada like sobe uma por cento, Zata. De cada 10 likes o Zata sobe uma por cento, vamos embora. Cada um é difícil, mas dois pode. E é isso aí, vamos lá, configuração do lado desse momento aqui, a posição do lado do lado, as posições, a Lucas é o primeiro, o Lucas é o primeiro, o Lucas é o terceiro colocado, o Adriano Almeida é o quarto, o quinto é o Lucas Melo, o Gustavo é o sexto e o Paulo é o sétimo. Auzou, economiza pra caramba. Vamos nos preparar para voltar à corrida, o Semplicar vai entrar nos boxes nesta volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras erram, o Semplicar vai entrar nos boxes nesta volta. O radar tá limpo, tempo bom por enquanto, o Cineus de Fita Cega parece a melhor opção por enquanto. O Almeida Almeida é uma boa noite, boa. Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte desse desvio. Se a gente puder, a gente puder só uma, eu tô errando que eu vou ter que treinar um pouco mais. Tá bom. O Edithinho. Semana que vem o Dica já volta as suas atividades aqui, continuando nos testes aí. Acho que até o... Quem sabe, vai ter teste até segunda, até segunda amanhã. Vai pro teste. Claro, ele já tá valendo todo de novo aí, você tá acompanhando o Lucas de Pudê o Pé. Vou trazendo o Flávio Rui aqui na pressão. E o Flávio Ruto tomou a punição 3 de brinde na conta dele Já tomou 3 de brinde na conta aí o Flávio Ruto E o Flávio Ruto vai tentando botar a pressão aqui pra cima do Flávio Ruto E o Flávio Ruto está chegando aqui na sexta colocação Sétima colocação dele para o entrar na segunda posta Aqui o Flávio Ruto fica de lado a lado, roda com roda Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 4.2 segundos Vai ter que ser na base da paciência aqui Meu Deus, o Boticácio se sambando muito Boa! O bicho está pegando aqui atrás Ok, os policiais da prova agora ligaram o DRF, DRF ativo agora E aí tem que ir... E aí tem que interpretar00 E aí tem que empol 특elan Colocado, minha não senta agora O Kiko briga de lado a lado, roda a corrada Pra cima do Kikungueira, gol, o Kiko é o terceiro É terceiro colocado, é o Zaka brigando Lada a lado, roda a corrada, briga agora Pra cima do Iamani, vai por fora o Zaka Distraciona o Zaka Distraciona o Zaka 0.22 No ataque o Zaka Implacável o Zaka Pra cima do Iamani, cresce pra cima do Iamani Cuidado, cuidado, bandeiras amarelas A frente, não ultrapasse na zona De atenção, tome cuidado até vir as vezes Ok, tudo isso Vai crescendo O Zaka imbutindo na gravena do Iamani Botou de lado O Zaka pro Kikungueira, gol, a corrada Vai do Kikungueira, vai do Kikungueira Vai do Kikungueira Vai do Kikungueira, o Kikungueira Vai aproveitar o danço, vai tentando ali Brigando de lado, ali pra cima do Iamani E a do lado, roda a corrada O Zaka foi embora Vai garantir da manobra Vai tentando Júpiter Nogue Tenta crescer E a do lado, roda a corrada Vai terminar Vai do Saka, sai, do Kikungueira Recobe E passa reto em Iamani Passou reto em Iamani O Zaka, sai, do Kikungueira E o Zaka aí Foi todo colocado na membra O Zaka E a galera vai loucura No shot com o Zaka Todo brilho de iniciante A meta não chegar em último Do Maurício Sousa Que fala com o expectativo De chuva daqui a 10 ou 10 minutos 10 minutos Do Maurício Sousa Sai da grande amiga Meio segundo atrás O Zaka aperta aqui o Zaka Aí ó Aí é troca de Vai trocar posições ali Em relação Ao Rádio Olha o Rádio aí E o Zaka perdou O Zaka não quis deixar não Mas o Zaka não passa Ele tem o Zaka Olha o Zaka Que lindo O Zaka todo mundo Vai treinando Tá treinando a colocação Troca de posição E na Rádio Nesse momento Rukenberg aí Entendeu o DRS Nesse jogo Você fica pra trás Né mano E vai chover Tá uma briga lá na frente Road wheel power Wheel power a gente chega Ah não O Zaka Já abre 9 segundos De vantagem O carro de trás O Zaka não dá Porque ele pega a assistência Pegar um segundo Vamos pegar um segundo Pega 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 Não peguei Não peguei Não peguei O Zaka O Zawa já ficou O Zaka já ficou O Zaka tá ali Não é na colocação E a chuva vai chegar Vamos ver Olha a chuva chegando Olha a chuva chegando Pra 15, 15 minutos Mais algumas voltas Vai começar a pingar Prepara teu coração Que vem chuva Olha a chuva Olha o rodo Olha o rodo botando de lado Aqui em botão Na traseira Do Adriano Almeida Vai tentar E lá da lado Roda com o rodo Ele tá aí Botando ali Rodinho Ele passou No final de reta Ali Forte de reta Abrião 90 Não viu Não viu Boa Ainda abre o asa Ainda abre o Júpiter Boa Abri Ah não era a hora Nossa Deixa eu ficar Que vai chover Mano Vai no lascou Tá que gasta Passa mais na chuva O combustível Eu tava gastando Hein Olha só Gastei 10% Pneu branco E a longe Pra caramba 15 minutos Dá pra levar Que espanhol Que aparecem Os mais rápidos Por enquanto Interessante Desclassificado Parou na contramão Ali o Aleixo Outro Aleixo Ali Hum Desclassificou o Aleixo Aqui Ele marcou Reduza a velocidade A diferença de tempo Tá baixa demais E podemos sofrer Uma punição Reduza o ritmo Imediatamente Só tô atrás De mim Já agora Tá bom O Hulk Tá bom O Hulk O Hulk Me passa O Adriano Também tá mais rápido O Hulk Pegou e pôr macio Pra chuva Agora um vacilo Só hein Toca no muro Eu acho que eu vou economizar Na chuva Usar mais frio O motor Vamos secar Esse combustível Você que tá ali Aquele todo E pode acontecer Ah Osaka Tá em quinto Na estratégia Osaka Tá ali Em quinto Colocada Tá cortando Pensacione Que você tem Mas eu acho Que o Volta Não é mais catéptas Esperamos Que o Volta Possa Que o Volta É mais catéptas A corrida E Marques Décimo sexto Flávio Ruto Você que tá acompanhando Aqui o desafio Esse aqui é o teste Da 100% Que deve voltar Provavelmente Na 31 Ou na 32 Tá dependendo A demanda Aí também Do piloto Deve voltar Nesse horário No irmão 22 horas Domingo Vindo com assistência E a chave Eu não sei Assistei Foi o Elite 12 É o Elite 100% E é É um teste Que vale O teste Já vai Mentalizar E vai colocar Em pensamento As próximas temporadas Já no entorno É o formato O A.A.A. É o formato Da Elite 9 Que a T30 Não deu formato Devido ao lançamento De jogo Aí Não tem gente E outros Que estão aqui Aqui Eles estão usando O Elite 9 Encontraram o jogo Mas A T30 Pega De aqui Na próxima temporada Já poderão Todos estar Com o Elite 3 Um pouquinho difícil Porque O preço Do jogo Não está fácil Isso aí É verdade Não está fácil Mas Brasileiro Nunca ver A gente Vem a 100 Dá o Elite 1 E o Elite 1 O Elite 1 O Elite 2 O Elite 1 O Elite 2 Fora da pista nessa volta Vamos garantir que os senhores fiquem acessíveis E lembre-se, sem ultrapassagens até a primeira linha no safety car Fique na posição até as bandeiras verdes Você que tá aí Do outro lado aí da canção da linha Não é inscrito Se inscreve aí, fica bem aí inscrito Eu liguei junto com o Rody, é isso que eu precisava E o Max já abriu passagem pra nós ali Tá dando gol, cheio no retratário Nossa, aqui Max Ainda temos energia de sobra Use o botão de ultrapassagem Olha, o carro tá travando muito Tá dando gol, cara Botei para o Gustavo Olha ali, ele se espetra o espaço Vai meter Lá do lado, roda com o roda Lá do lado, distanciou ali Quando o Hulk passa Na passada, o Flak do Hulk já pega Eleu segundo colocado e vai atacando o Lucas Vai ter que na corpó Gustavo, sabe mal ali Deu o roda pra mim agora aí, Gustavo Roubeu, Gustavo, ficou tudo no caminho ali Do jeito que Rodou Já com a força, tem que entregar Quando o céu ali, passa o Lucas O cara começou a travar muito a roda Deixa eu ver a temperatura É o 110 Precisa vir a chuva Porque a temperatura vai ficar boa Para a chuva O carro está muito ruim Também coloquei o freio lá para 63 Olha o que eu estou fazendo com esse freio em 66 Não vi ali, eu apertei sem querer O cara vai parar esse carro para chuva Agora sim Está muito dianteiro o freio Olha lá embaixo Problemas ali embaixo Tem gente É demais Vamos lá Vou pegar o Jupyter agora Vou pegar ele na reta de novo Ih, pegou no muro Espera na reta, espera na reta Bora Você está tirando aproximadamente 5 décimos por volta Vou tirar a nossa dele agora Mais rápido que o Deus Esperando a chuva, estou com 320 de graus de volante Estamos quase na hora da troca de pneus Vamos chegar na metade só, tá? Na metade Interessante Olha o Marcel Só para trocar 7 mil power Bandeira a ver Vamos lá do Marcel Vamos lá do Marcel O TJ está ganhando treino Todo mundo abandonou Vem chuva, vem chuva E aí o Vaca vai em fôlego Chuva iminente, chuva iminente Cuidado aí fora Sim, eu sei, pista seca parece a melhor opção por enquanto Até encontrando os embitos da Sashinkani A diferença com o carro da frente é de 6.4 segundos E aí o Vaca vai em fôlego Estamos esperando o chupalote, as primeiras rodas devem cair em minutos O arco piranha está muito em reta Não tem tira, não tem tira, não tem tira Só que o pirata me é um bobo Estou sentindo Você vai entrar nos boxes nessa volta Tente fazer isso o melhor tempo possível Estou vendo aqui na briga também O Gui Filgueiras errando aqui Também errou lá Eu não consigo ainda sentir o problema Tem que saber se é aqui O problema é que não está ganhando nada Eu não sei não se está dando diferença aqui Vamos ver Não tem piros Olha o Zaca, botando o pressão do Leandro Pirone Lá do lado, roda com o Roda Brasil, Leandro Pirone Saque, Pirone, Pirone, Zaca Olha o vergonho, e agora ele é atrás Se vai ter o Zaca, vai tentar ficar o chiste E toca na trajeira do Pirone E agora ele é atrás E agora ele é o Zaca, ganha O Tupo da Brasília Já vai começar a chegar daqui a pouco Ah, caramba Eu jurei que ia dar para passar Ele veio um pouco mais para o meio Eu ia dar o X nele de novo Ele não fez nada de errado Eu achei que ia dar Chuva Começou a chuva Começou a chuva Começou a chuva Vamos ver Ah, o riqueiro está perdendo em relação Ah, caramba O Zaca, toma o policial e pega o policial do Zaca Estamos satisfeitos por estarmos com os pilhos certos agora Pelo menos mais 10 minutos até a chuva diminuir Fique alerta Pneus de pita seca parecem os mais rápidos por enquanto Ah, tem pneus de pita seca Está mais uma volta, viu Está mais uma volta no seco O que o Figueira já pôs o intermediário O Figueira já está atirando para o Will Power Vamos para o intermediário Vamos ver se vai dar Figueira já está atirando Figueira já está atirando Todo mundo está no intermediário É a hora Vamos ver se deu certo o 39 de asa agora Ok, tudo limpo Chuma para cá Chuma na reta do boss Olha lá, está comendo Vamos ver agora O Pirame para Paga a punição Pneus de chuma Como vai ficando ali o Marçal vai chegando ali no primeiro setor O Iago Figueira já está atirando ali no segundo setor E vai vendo aí, está enguiado, já vai começar a ficar enguiado Traseirou ali o Iago O Iago ficou Estou no propaganda Era para ela agora mesmo para ter parado O Adriano se deu mal Pode ser que eu ganhe Não dá para ganhar a posição dele porque está muito longe dele Mas o Marcel eu posso ganhar Tem que brigar na pista Pneu 82 e 84, está bom Ele está com o pneu bom É, está difícil o Marcel Ainda tem DRS Ele passa reto, eu também passo Não vira, meu irmão Tem alguém ainda para ir para o pitch O Iago, eu vou pegar a sua posição dele Dá mais para ficar com o pneu O Will Power ganha a posição Final 10 Cabo em torno Salseiro veio Para o Gustavo Lucas vai saindo do box ali na terceira colocação A frente do Lucas Melo E vai trazendo o Rony ali na quinta colocação ali O Lucas Melo também na questão Adriano Almeida insiste com o pneu que invista a senta Olha a situação do Daniel Almeida Parou de novo, sabe doge Olha o doge aí Olha o doge aí com a gente aqui Está assistindo no Lucas Almeida insiste com o doge Adel na medicina Chega ao pé do Hulk Alcança dele rapidamente É o único que não para ali o Adriano Almeida Em início diferencial Aumentar Vamos para o 70 É o único que insiste em talento Lá vai passar para o Hulk Cara, o carro não vira aqui no Rony Começa a sambar e deslizar para fora Olha o Marcel sofrendo Olha o Marcel sofrendo Vai ter o quebra-lheira Vai ter o quebra-lheira Marcel O quebra-lheira Vai ter o quebra-lheira Vai ter o quebra-lheira Muito bom Uma posição a frente Basta a roça Vai para o Nuro Falou no Nuro Ria agora O Litoral Falou no Nuro Valou para o Nuro Deu uma lambidinha Ficou sem ar Ah, safety car Deu bem, Adriana Ah, só combustível, hein Cara, quando chega na saída dessa curva Esse hairpin vai ter que frear reto E fazer entrando por fora e fechando no final Não tem aderência do lado, onde você espalha Faz o ápice normal da curva Deu bom para Adriana Ah, o Júpiter para também E a água parou E oito de novo Olha o delta como baixou Ah, mas eu quero saber o tempo que vai chover Parece que a chuva vai parar Um cara que vem chuva para... Reduza a velocidade A diferença de tempo está baixa demais E podemos sofrer uma punição Reduza o ritmo imediatamente O líder não alinhou ainda EDT para o Gus É de 10.8 segundos Ó, fechar bem aqui, ó Sair mais fechado Olha esse delta, mano Do nada ele despenca, mano Não repim Deve ser velocidade média da chuva Eu acho que vai dar pneu azul, hein Não está aumentado Está tudo baixo Bandeira vermelha do CFK O reduzido É Canadá mesmo Canadá vem CFK Conta de rua O CFK reduzido Não aumentei Quem estiver acompanhando Valeu pela passagem aí, ó Estou prestando atenção na live Quase fui para o muro Os carros que abandonaram E compartilha a tradição E a chuva que chegou E ó, eu vou te dizer mais Vamos colocar aqui, ó Ó, é tempestade Vai aumentar ainda mais A potência da chuva A chuva vai vir mais forte Eu imaginava que isso ia acontecer Eu só não sei se ainda é A hora Se preparem, eu vou ver Então coração Que a chuva ainda vai, ó E aí Mais 30 minutos Ou manter Significa que a chuva vai diminuir E aí significa que vai diminuir a chuva Mas do jeito que está Com esse delta aí Eu não vou conseguir nem alinhar O que o bicho Que é o bicho Que é o bicho Que é o bicho O bicho Tá fora ali O bicho Décimo que desce o sexto Mais duas baixas aí Nesse momento Cinco nos deixaram Até o alinhão O alinhão O Rafa Siqueira O Lua O Ghimat O Rafa Siqueira Que conseguiu Pisar no freio Onde era embreagem E por demais, desce o Zeta e o Mutt Goffin, também abandonando o quarto do Sr. Branco está na pista. Olha o limite de produção para tomar a 100%, porque na sequência era 30 segundos. E eu acho que o Paulo vai tomar mais um século ainda. Marcar o seu indicado em confecção para mudar todo mundo e dar confusão com 100%. E na história do Itadão, obviamente, o que eu tenho que fazer, hein? O Gustavo que vai ter que pagar o drive truco. É, Eduardo, olha, vai ser um caos. Sente de cara, mais uma volta aí. Olha, a Camila está dando a volta lá. Já está doendo, já aqui. Mais atrás, aqui, quero estar do mal de céu. Parada do Pirani de novo. Será que o Pirani vai dar o clube, né? Olha o Pirani parando. Vamos ver se vai rolar o Pirani de tempestade. Pirani de chuva extrema para o Pirani. E troca de bico também para não perder o costume. Pirani para e pode dar o pulo no gato desse lugar. Pneus intermédiares parece a melhor opção por enquanto. Para o Pirani. Para, olha, na camura já está com o Pirani de chuva extrema. Essa parte é muito ruim porque baixa há muito tempo. Não sei não, hein? Tomara que não seja lá o infarto. Eita, mas passou reto também agora. Pirani também é lúdico. 43,70. Restou de 27 voltas para o final. Você não deixou seu like. 27 voltas para o like. Não mais 27 likes. Talvez vale a pena pensar em colocar os pneus de Júpiter. Alguns pneus estão fazendo isso. Que isso? Meu Deus, o Júpiter não me viu. Eu vou para o pneu de chuva. Pneu de chuva, meu Deus. Pancada do Júpiter. Sei lá quem me viu ali. Pneu de chuva. Pneu de chuva. Se lasca. Deixa os caras largar. Será que eu quebrei as traseiras? Não, não quebrei. Olha o pneu como é que sai. 41. Pegueira, sapo. Pobre a traseira. Sei como é que eu não quebro nada. A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. Gustavo vai para o bato. Ele vai botar que eu deixe uma estraga. E agora pega o Hulk de arrolador. O Hulk está jogando de lado aqui. E agora o Hulk já faz ultrapassagem. É o terceiro. Helicóptero, nosso. Helicóptero, olha o helicóptero. Vamos acertar o Pruma aqui. Que está tudo fora de ordem agora. Ah, se lascar, Jeff. Está embaçado ficar com o carro na pista. Me bota no carro pela primeira vez, que é o quê? Vamos voltar para a corrida. Vamos embora. Vamos concentrar aqui, Itaúso. Eu vou deixar o freio. 60. Se não, eu soubo duas. Aqui é 61. A gente não vai travar a traseira. Olha o Camura ali. Vamos ver o intermediário mais rápido. Vamos ver a distância que está dando aqui. O Homem é o Pirano. Vamos ver se ele está atirando. O Pirano já está na frente do brilho também. Já faz a ultrapassagem para cima do Iagode, o Pirano. Olha, a câmera passou reto. A bandeira verde. A quarta marcha. A gente se lascando aí. É azul, olha a poça. Esqueci desse detalhe, a poça. O Pirano está atirando aqui do Iagode, que está no intermediário. Mas aí, agora o Zaka está no fim do grid. É uma delícia na chuva de jogar este jogo. É uma delícia na chuva de jogar este jogo. Para não pisar muito na chuva o combustível. É difícil ficar na pista. É difícil ficar na pista. Mas também o Iagode. Vai se bastando na pista. Vamos nele, vai cair. Vamos calcular a distância do líder. Vamos ver a distância. Pirano está 16 segundos do líder, que é um cravo ruim. Está aumentando, o Pirano vai tocar três. Vai cair num décimo. O Piranho está pouco, não está muito longe de mim não Eu posso ter acertado também nesse pneu 10 segundos Eu estou tirando para ele Tem que virar muito o volante, virando o máximo Estou tirando para o Piranho Mas vem com tudo com azul também O Piranho está com o Piranho e o Piranho está com o Piranho E aí tem, às 22 horas, o Elite 3 já no vídeo O carro de trás, o carro de trás, a sua vantagem e a sua décima por volta É a terceira divisão sem assistência Digamos assim, a divisão é falar um pouquinho O Piranho está complicado 47 de 70 E você já deixou seu like? O Piranho continua tirando aqui Olha a rotata do Piranho O Piranho está com o Piranho O Piranho está com o Piranho O Piranho está com o Piranho Acentração, paciência, chuva é paciência O Piranho está com o Piranho É menos freio e paciência O Piranho está com o Piranho está com o Piranho E você vai vendo aqui, ó, a U-Power. Eita, bateu a traseira no U-Power. Não deu dano na traseira. E vai ver, já, que a pessoa da linha só tem uma puxanha ali do U-Power. Já pegando a próxima colocação, tirando o nome. Já pegou ali pra tirar meio agosto. Ele ficou atrasenado agora. Ó, é o seguinte. O pneu, o pneu do sub-estrena tá rápido. O pneu do sub-estrena tá rápido. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.7 segundos. 48 de 70. Ó, botou de lado, vai fazer propaganda, ó. Fecha a porta e a porta vai fechar. Vai fechar e fechar. E aí, valeu, valeu, valeu? Tem que devolver. Pô, ele passou na hora. Vamos ter que devolver. Ah, passou valendo. Estudou todo mundo agora. E água ali. Se safe-secar. Olha, mano, não freia o carro, Guns. O pneu da marcha só, não é? Não vou fazer. Quero saber se vai parar a chuva. Pneu azul. Ela vai demorar ou não vai demorar, seu corno? Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. A chuva está diminuindo um pouco, mas a pista ainda vai ficar molhada por um tempo. Difícil de ver qual é a melhor opção para o momento. Se são pneus intermediários ou de chuva. Ela vai diminuir. Ele vai trocar intermediário. Eu gostei que pague a DT também. Ela vai diminuir. Melhor intermediário. Chama o Zaka aí no WhatsApp. Tem um WhatsApp aí para você se inscrever. Vai chamar o Zaka. Vai ter uma conversa com o Zaka. Ele vai te mostrar como participa. E o Invertado toma mais um Grave Crew. E você vai poder concorrer com a gente aqui. Pelo Clube de Pilotas aqui. Me dica a Zaka. Seja bem-vindo. Francisco Barbosa. Estamos bem. Foi um prazer te ver aqui no canal. Deixa o seu like. Seja inscrito no canal também. E... Vamos acelerar. A chuva está ficando mais praga agora. Mas vai demorar um pouco até a pista secar. Não foi intermediário. Não foi intermediário. Não vou arriscar mais o azul não. Esse... O gringos tem noção de domingo mesmo. E começa sempre às 22 horas. Quando foi na T29. E eu acredito pelo... O andar da Carguagem. Se der tudo certo aqui é bem provável. Que na próxima temporada ele retorna aos 25%. Com a transmissão do Zaka. E o palo tomou mais tarde. Eu posso colocar intermediário. O que o Marcel vai fazer? O palo tomou mais tarde. E o Marcel ficou com intermediário também. Intermediário. Está menos asa aqui na frente. Pronto, sai agora. Trabalho perfeito na entrada, colega. Parece um bom tempo de parada. Estamos felizes. Na frente do Gusto vai apagar o drive. Isso é bom. E o Zaka está aqui. Vai parar de novo o Zaka. Intermediário está bom. O Zaka está muito melhor o carro. E está saindo do Zaka. Apesar da poça. Restam 10 minutos de chuva. Depois o tempo deve abrir. 10 minutos. É secar. Intermediário. E de chuva provavelmente terão desempenho similar por isso. Pronto, estou tendo que virar o volante de 300 graus. Para virar aqui. Ou melhor, quase 900 graus. Tive que soltar a mão aqui. Que não virava. Não paga drive-thru uma bandeira amarela. Está indo para o box toda hora. Não precisamos nos preocupar com o carro de trás. E receber um drive-thru. Volta 50 de 70. E o Zaka, onde você vai, Zaka? Pois é, onde você vai, Zaka? Se lascar. Você vai, Zaka? Difícil para caralho. Aqui o cara está tirando uma onda lá. Deixa eu ver se está o freio agora. Vai para frente. Ah, tem que virar isso. Estou pegando o jeito de virar aqui. Estou virando só 180. 180 o volante. Ou melhor, 360. Não está fazendo a cura. Tem que virar um pouquinho mais. Distância do carro a frente. Para de graça, meu irmão. Se você achar, você também está a dar 100%. Para, velho. Para, para. Para. Está parada, meu irmão. Para, meu irmão. Para. Olha aí. Caramba, alguém me acertou aqui. Mais uma trollitada na traseira, eu estou vivo. Caramba, só está o TJ correndo no outro lado lá. Caramba, pelotão. Estamos ficando muito para trás. Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro a frente. Está difícil queimar combustível. É, Pirani. Você vai disparar, Pirani. Na traseira. 52,70% aqui no Dicas. Essa transmissão aqui. Dos testes. Desligo o controle lá na Twitch. Eu fico ligando ele para a tela preta lá onde o TJ está correndo. Aí acaba me atrapalhando aqui. Faço isso em curva. Controle do Xbox. Ele entra em repouso. Chega nessa hora aqui da relargada. Todo mundo trava aqui. Vai ter parada de novo. Vai ter redução de novo, galera. Aqui ainda tem muita coisa para rolar. Vamos no mapa. Agora é momento tenso, hein. Ah, acelerar esse depois da Shinkane. Não. Bom, lá vemos. Olha o gãozinho. Bela manobra. Vamos pagar drive aí. Vamos pagar drive aí. Vamos pagar drive. O melhor é você continuar com os intermediários por enquanto. Embaixo. Vai embora. Está valendo de novo. Lá no Hulk. Dá o céu. E está valendo. Tudo de novo. Não fez isso. Não vai ter parado. E fazendo ataque para cima do... Rude. Vai tentar o real. Olha o carro. Vem lá. A gente está sofrendo Vai, gente, paga o drive Boa Olha o road Olha o road Filhando é presa fácil Ele está com azul Não faz curva Não, saquinha Primeira marcha Nossa, está vindo Na camura Você vai secar 54, me assio O problema dele, o road está sendo e fica no número dos campeões E o road já demora, está fora o road Bandeira amarela Bandeira amarela ali, não é um certificado não, hein? O Quito Irmão, o Quito do NC A pista está bem difícil 2.5 Olha a pista secando A pista está saindo junto Vai para cima Para voltar de lado Vai tentando Fecha a porta E agora Também está fora da corrida E o rato O Quito do Acora Abandona E o canal também abandona E o Quito do Acora E o Quito do Acora E o Quito do Acora Parece que uma parte daquelas pontas está secando Definitivamente ainda estamos com o pilha ao certo Mas as condições para os sligs não estão muito longe Sem punição nenhuma Sem punição nenhuma Adriana Almeida Faltam Falta 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 E o Quito do Acora E o Quito do Acora Estão indo O Júpiter Guardi continua crescendo, mas forte de volta. Mais velho, o Júpiter Guardi. Já vai voltando de lado, lado a lado. Roda com o Roda com o Adriano Almeida. Vai fazer o seu passado. Bota por dentro. Receita o Adriano Almeida. E ele nem precisa brigar pela posição. Mas o Adriano diz, né? Adriano, Adriano, só coloca o passo. Onde o Piro ali? Parece que o tempo vai secar dentro de 5 minutos. Pneus intermediários parece a melhor opção por enquanto. Mais uma islaipada no Pirene. Acho que isso vai ficar boa. Vai dar essa bateria. Atenção para essa distância frente. 5.4 segundos. Vamos! Distância para o carro de trás. Melhorando demais a pista. É muita uma semana atrás,�ite. Vai passar por perto. Vamos! Estou melhorando demais a pista. Melhorando demais. Então, eu corri, eu corri 100%, tem duas semanas na Espanha, em 82, sem assistência. É uma pressão psicológica muito grande, né? Pra terminar, pra dar sequência, fazer a mesma volta o tempo todo. Não, a gente não consegue acertar a mesma volta, é uma diferença muito grande. Então, cansa fisicamente, cansa mentalmente. Vai chegar uma hora que você já está vendo o negócio automático, você já começa a fazer as coisas no automático. Mas assim... Muito rápido o Guz, hein? De corrida, de piloto, baí de evolução, 100% é a melhor coisa que você tem. Achamos que essa chuva deve parar nas próximas voltas. Fique de olho nos tempos de volta, talvez tenhamos que colocar pneus secos em cima da hora. Não tenho certeza de qual é o melhor pneu no momento, secos ou intermediários. Só passou. Aqui é o Jack. Preciso que pare de cortar as curvas. Se continuar a fazer isso, vai acabar com uma punição dos oficiais. Tá bom! Você vai ver que você pensa assim, poxa, quanta coisa diferente dá para fazer no 100% que não dá nesse tempo. Esse é o ponto do 100%. E muitas vezes, eu estou muito... Ah, mas não dá mais, ó. Usando muito. Acabou lá, o TJ levou. É o resto ativado. Deu seco. Vamos ver se vai alguém. Parou. Que vergonha, parou também. Viu que ia parar, parou. Quanto que ele está? Com 3 segundos. Ele pagou o drive, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bom trabalho, seu e da equipe, colega. Ficamos assistentes. Vai ter outro safety car, será? Improvável. Vamos ver o pirâmide se vai se atreventar. Porque o DRS ativou, mas a pista está mochada, né? 72. Mano, a pressão agora do pneu vai subir muito. Pela tira. A boca. Pneu macio. 11 motos para o final. Pneu macio. Vai parando ali. A cabuna já passou. Pessoal, eu posso passar, porque... Ele está muito mais rápido. Posso perder o DRS dele. Lucas é o segundo. O Clave é o primeiro colocado para 3.3 e vai parando no Box. Para no Box nesse momento. A liga da Clave. O Clave vem com o Luquinha, na segunda orientação, parando. Júpiter Galdi. Para também, Júpiter Galdi. A polícia se desmoronou. Deve estar com o Luquinha. Não, o Marcus é o primeiro colocado para o Mix. E a polícia o primeiro colocado para o Lina. Não, não. Não pode dar esses vacilos. O cara de DRS, porra. A polícia o segundo colocado. Uma polícia não vai parar para eles. Olha galera. A polícia o segundo colocado. A polícia o segundo colocado. A polícia o segundo colocado. Você pode passar para o Paulinho. Ah mano, dá para pegar o Marcel ainda, está com dor na asa Pirani tirou 10 segundos, mas ele vai ficar atrás, porque ele já rodou Pirani vem para o nosso, onde você vai passar pelo menos que ele faz nem isso Tirou, mas ele chegou Vamos bateria Vamos bateria Você vai vendo ai, brigando pela 7ª colocação, eu estava em um zaca O Adriano Almeida vem aqui na 4ª colocação e não tem punição nenhuma Vou colocar de novo a punição, bora Olha só a situação, olha É porque ele vai pegar todo Adriano Almeida aqui nessa história só De 9 segundos que tem o Júpiter Galdi Que é que o João, perto dessas corridas, eu não sei não Que não aceita, obrigada ai Que bom, cara Que blaga Blaga, blaga Blaga, mano 61 de 70 aqui no Dicas F1 1.4 1.4 É a distância do Marcel E aqui o Adriano é 1.2 Atrás do Júpiter Galdi E vai abraçando um quadro ali O Adriano Almeida Ele não é tocado ali, ele não tomou nenhuma punição Totalmente O Marcel está se portando bem 9 segundos, 9 segundos Muito precisa de sacrifício para o Adriano tomar quadro Só que se der, se eu só ficar agora Eu estou batendo direito, né Ó, ele vai chegar ali pra cima Vai brigar Vai brigar Vai voltar de lado Vai pro Rappi Por fora Vai por fora Por fora Por fora Adriano Almeida Adriano Almeida Mais a ultrapassagem Por fora Mais trem de briga Ó Ó É É É Distância para o carro da frente 2.5 segundos Mais a ultrapassagem Pra cima do Júpiter Galdi Hum É Tá me engenhando pra ele Se o Dan chegar Você vai ver esse pegado aí, acelerando e brincando ele Por umaição rápida Mas já era Em seguindo Tá bom, se pegar 7 não tá bom Só pode extracionar, na chuva ele tava sofrendo no caso da traseira Ele ganhou a posição do Júpiter O Júpiter ficou bom no final Para ele travar a roda também Tá passando o Júpiter Tem que abrir 3 segundos pra ele Ah não, 6 Do jeito que eu tô rápido dá, hein Tá bom, já faz a atrapação Já ganha a quinta colocação nesse momento Não vai descançar a mão do Júpiter Tá abrindo 6 segundos dele Caraca, tá uma delícia agora jogar A diferença com o carro da frente é de 3.1 segundos Um segundo Caraca, não tô chegando Olha, o cara tirou 8 décimos na reta Acho que eu tô com muita falha no pedal Tá bom Tchau Tá bom Tá bom Tchau Tá bom Tchau Tchau Eu não consegui abrir o suficiente para o Júpiter Esses dois precisam brigar ali atrás, ai as quatro voltas, ai eu não vi Mas eu aviso, eu estou em punição A diferença da frente é de 4.3 segundos O Adriano Almeida segue até 22 segundos atrás no Inquias E sem punição, né? Estava abrindo, olha Fiz nada a mais Quebrou tudo que tinha no pico ali atrás do Marcel e o Zaka passou o reto ali É quinto, corotado exato O Zaka vem na quinta colocação desse momento E com trocentas mil punições, 15 Zaka Não vai perder muito mesmo, não vai perder grande coisa de punição não, vai ter quinto mesmo Ah, vai cagar Depois que eu comecei a ficar valente com a Shinkane Não sei nada, eu estava falando que estava desligado O Júpiter Gaud vem chegando para cima do Zaka O Zaka também ali tem 6 segundos de punição em relação ao Júpiter Gaud também, mas está difícil, né? Ele vai atratar de novo aqui, o Júpiter Gaud Volta 68 de 70 Ela 100% aqui rolando para você, né? Noite dos testes aqui medítas O Júpiter Gaud Dá para abrir os 6 segundos para ele Com 3 voltas, estou conseguindo não tirar muito O Júpiter Gaud Teve uma batida lá no primeiro acertou Ah, esse Shinkane ficou da hora, só que eu comecei a cortar muito para o final O Júpiter Gaud Sua diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente 1 segundo por volta O Júpiter Gaud O Júpiter Gaud O Júpiter Gaud Ela é o traseiro, né? Cuidado, cuidado Nossa e foi Não dá pra abrir esses 9 mais Vamos relaxar e Tá bom Última volta, vamos Vamos ver como tá ali As policiais participando de corrida O Luquinha vem na casa pra vencer ali O Luquinha O Cláudio precisa abrir mais a linha Que eu tiver de 3 segundos Ele tem que ter essa vontade de 3 segundos agora Nossa diferença com o carro da frente É de 6.9 segundos Só o jogo ter passado com 9 segundos 6 segundos ele tem, 3 segundos O Luquinha, Luquinha já pega e vai gastando tudo Vem no trecho final Cláudio Hulk Pode vir pra vitória 3.2, 3 segundos 2.9, oucia muito 3 segundos agora Reta do Cláudio Hulk 2.8, vai caindo, vai caindo, vai caindo 2.9, pega a bateria 2.6, pra vitória O Luquinha vai vencer Mas 100% Cláudio Hulk passa, mas vence o Luquinha P6, tá bom Bom galera, vou encerrando a transmissão Que não vou participar da entrevista hoje Que eu já tinha compromisso E ficam os pilotos ali com a entrevista com o Elson Borges Valeu todo mundo aí, valeu pra brincadeira Hoje demorou demais pra começar essa corrida Mas deu tudo certo 9 pilotos terminaram Satisfeito com o ritmo Existe um 14.5 Só o Luquinha, o Cláudio Hulk é a frente ali O resto tá bem parecido no ritmo E como vocês viram aí, corri sem nenhuma assistência Só que ainda tá com alguma falha nesse pedal Vou ter que dar uma limpada nele talvez Pra melhorar essa aceleração Obrigado a todo mundo que acompanhou E até a próxima E vai dando posição E vai dando posição E quem já perdeu tudo aquilo de posição O U-Power vem pra ser o sétimo colocado 30 segundos U-Power 15 segundos do Pirani E o Ale Nakamura vai terminar 9 na colocação Os 9 guerreiros terminando O Steniozinho Passando aí o Stenio Anda muito fruto E o Júpiter 9 tá fora ali Mas caiu Na sequência ali Deve ter dado um pouco de classificação Termina na 100% aqui pelo Dicas E o Leandro Pirani Piloto do dia nesse momento Tá aí Festa da Mercedes que ganha Agora cortando aqui Passando a classificação final aí Luquinhas é o primeiro Flávio Hulk Um 12.8 É a volta mais rápida É o segundo Adriano é o terceiro O invicto O indestrutível O homem de ferro Adriano Almeida Não toma punição Gustavo One Olha o Zaque Tembro e quinto Mas porque deu bug Na posição do Gui Filgueira Se eu não me engano Não Do Júpiter Gaud Deu problema Na 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 dele O Júpiter Gaud Que é o quarto ali O quinto O Zaque é o sexto Pirani vai ser Cair em sétimo O oitavo O nono E o Power Que tem mais punição E aí o Luquito Ode O Iagode O Gui Filgueiras O Butkowski Guilherme Marques Maxi Oshida Rafa Siqueira Marcel e Alex Não terminam a prova Vamos lá agora Porque agora Eu vou arrumar Uma outra tela Aqui Deixa eu abrir aqui E eu vou preparar A outra tela Para a gente falar Com os pilotos Vamos lá Fui Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala É o Zaca No canal Dicas F1 Abrindo Mais uma transmissão Ao vivo Aqui no clube Muito boa noite Amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando Mais uma vez ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo César Titucão Para mais uma Super transmissão Aqui do clube Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala É Erisson Borges Em mais uma Super transmissão Aqui no clube É Erisson Borges 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 É Erisson Borges